Salve, salve galera! E aí, tudo certo? Seguinte, lançou aí a temporada 2 de Overwatch 2, finalmente chegou, belezinha, e aí eu vou ser sincero com vocês, faz muito tempo que eu não me empolgo com algo de Overwatch, tipo, coisas bem simples mesmo, não me empolgo há muito tempo, acho que já há mais de 1, 2 anos, e pelo pouco que eu vi dessa temporada, eu gostei muito, gostei muito mesmo. Primeiramente, o mapa, esse mapa novo, eu achei simplesmente lindo, ele tá 10 pra mim, gostei de tudo dele e tal, quando o mapa é bonito pra mim, já leva quase tudo, e... enfim, o mapa é 10, curti muita neve que botaram no jogo, em homenagem ao Natal aí que tá chegando, a época natalina, o mapa é de noite também, eu curto muito o mapa à noite, belezinha, enfim, essa é a minha opinião sobre o mapa, ele tá 10, beleza, e finalmente lançaram um herói, pô, herói top, adorei esse herói, pô, curti tudo dele, cara, curti a personalidade dele, ele simplesmente é maluco, quer matar todo mundo, e é isso, adorei a personalidade dele, curti o designer, o designer dele é maneiro também, é... Ramatra é o nome dele, né, isso, é... o modo, aquele outro modo dele lá, que ele vira, porra, quase o Winston lá, do top do Winston, aquele modo doido lá, curti muito também, é... a jogabilidade dele, achei bem interessante, ainda, tipo, falta um pouco pra me acostumar, porque é bastante coisa e tal, mas curti muito também, enfim, finalmente, algo me empolgou no VW2, beleza, é... tô jogando mais com ele, tô tentando melhorar e tal a gameplay, é... essa gameplay que eu gravei aí pra vocês foi, é... literalmente a primeira gameplay que eu joguei com ele, beleza, então, eu não joguei lá essas coisas, né, mas... é basicamente isso aí, vou trazer muita gameplay aqui pra vocês, beleza, é... com esse herói aí, belezinha, talvez eu chame a galera também pra poder gravar, certo, então, é basicamente isso aí, galera, fiquem com o vídeo e... tamo junto. A confiança deles será sua ruína. Faça o seu pior, o Infa, precisamos escoltar a Gaka. Olá. Juntem-se a mim para defender a Gaka. Se os tiros de caos, tirou o seu fim. Tomem tudo deles. Eu lhe darei a brilhante. Agora você. Aniquilação de equipe. Fragasso não é derrota. E a vitória das sozinhas de fórem eles. Fragasso não é derrota. Nada eu nunca caí. Estou transportando a caixa bem comigo Você está a salvo comigo Coloquem todos no chão Eu lhe darei a brilho Lemborem eles Se os erros de cálculos tiram o seu raio Ajuda a ação Coloquem todos Isso acaba agora Estamos em desvantagem Cuidado Uma batalha Somos mais fortes juntos Preciso de vocês aqui Estou aqui para ajudar Fiquem comigo Tomem tudo deles Tomem tudo A batalha Tomem tudo Faça o seu pior. Eu farei o meu. Você está salvo. Embora em vez. A carga chegou ao ponto de ser. Arrancarem a vitória nas suas mãos. Tome tudo deles. Juntos somos implacáveis. Divorem eles. Carga de movimento. Seus erros de cálculos serão o seu bem. Saudações. Coloquem todos no chão. Os erros de cálculos serão o seu bem. Os erros de cálculos serão o seu bem. Destrói.